Emerson Sheik é um namoro muito antigo, é um prazer te receber na tua... Você tá no teu habitat. Nós estamos aqui, ó. Qual é você ali? Mundo árabe. Mundo árabe. Qual dos quatro camelo é você? Eu sou dois, quatro, tem quatro e meio, né? Eu sou o que tá puxando os camelos. Você tem uma curiosidade, você tá no canal do Ale, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua participação. Você chegou a comprar camelo? Não. Pra ganhar? Também não. Camela? Depende. Não, pela vida. Ah, tá. O animal, não, não. Porque o cara dava tudo pra você, né? A gente... É. Também, também. Quase tudo, né? Mas eu ganhei muitos presentes lá. Generoso. Bastante. Tipo o quê? Carros. Carros? Carros. Casa, casa. Casa? Casa. Relógio? Sério? É. Você metia um gol, o time ganhava. Isso, opa, calma. Não, não, não. Gente... Você brocava. Você metia gol. Pô, metia gol pra caceta, né? Tá de sacanagem. Tá, e aí o cara, o cheicão lá... Presente. Toda hora? É. Quase toda semana tinha um presentinho. O maior que você ganhou foi a casa? Eu ganhei três carros. E um jogo. Ah, não. Para. Eu tô falando, pô. Eu tenho um Celta, cara. Isso aí você fala dá uma bagulha. Mas, ó, cada um... Tem um amigo meu que fala, Emma, 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 cada um com seus problemas. Cada cachorro. Hoje eu tô aqui pra comemorar com vocês, porque a Cigicloud chegou pra facilitar a minha vida. É tecnologia com simplicidade. Não tem enrolação, não tem burocracia. É a tecnologia pra simplificar a sua gestão financeira. Impulsionar suas vendas, tanto na loja física, quanto na virtual. Emitir notas fiscais, acompanhar estoque e a logística entrega. Resolvendo todos os seus problemas de serviço ou de indústria. Se você tá mais cansado que o cozinheiro do Péricles de perder tempo e dinheiro, vem pro ERP da nova década. Descomplica! Experimenta o Cigicloud. Os inscritos no canal têm um desconto muito especial. É só você clicar aqui no link que você vai ser recebido e muito bem pelo pessoal do comercial. É só você dar um tapinha aqui, ó, na descrição aqui que tá no vídeo e você vai se consagrar. Vem! Mas você ganhou três carros de um jogo só? Eu ganhei três carros de um jogo só. Na verdade foi uma final. Saí do Brasil, campeonato pegando fogo, e lá eles estavam de férias retornando. E daí teve uma final de um campeonato, enfim, X, e ele falou, ó, cada gol, um carro. Puta! Na verdade eu fiz quatro gols. Três no tempo normal, o jogo empatou 3x3, e nós fomos para os pênaltis. E daí eu fiz o gol de pênaltis também. Caralho! E ele falou, não, de pênaltis não vale. Tá, de pênaltis você vai ganhar o quê? Uma mobilete. Mas o carro... O pênaltis foi um sorriso. Caralho! Foi maneiro. Você tá brincando. E ganhei carros maneiros, hein? É, tipo... Ganhei o R8, que é do Homem de Ferro. Você tá brincando. É. Puta caparabó! Bom, mas eu já comecei pelo fim, porque o que que é isso aí? É o olho grande, o pobre, o desesperado, que já quer saber dos presentes, do coisa, mas a tua história começou bem antes. Bem antes. Você foi da base do São Paulo? É, eu comecei na base do São Paulo, né? A minha base toda foi lá. E depois eu fui pro Japão. Quando você era São Paulino, inclusive. Na verdade eu nunca fui São Paulino. Eu tenho uma gratidão pelo São Paulo. Você só não mudou de sexo, o resto você mudou. É, naquela época lá eu comecei a vir umas coisas esquisitas e percebi que ali não era o meu lugar. Não era o São Paulo? Não, não era. É, tinha uns negócios estranhos lá no vestiário. Mas o São Paulo foi tua base? São Paulo foi minha base. São Paulo foi minha primeira casa. Agora, sério, eu tenho uma gratidão assim absurda pelo clube, porque é um clube formador, um clube que abriu as portas, me tratou com muito carinho e respeito. Mas dali você saiu de lá com quantos anos? Depende. Ah, é, porque tem o negócio do... Depende, né? Depende. O Emerson Márcio. Quando nem era moda, as véias mentiam a idade, que as véias gostam de dar um migué na... Um miguezinho, né? Mas você já foi ali? Foi você que fez o teu... Não, não foi. Alguém chegou lá e falou, ó... Ó, um amigão. Chegou um amigão e falou, ó, vai ser melhor assim, vai por ali. E assim, a verdade é que eu fui, né, com o documento já alterado. Só que eu cheguei lá, passei no teste, tinha que passar, né, dois anos e meio a mais do que os meninos, tadinhos. Pisava na cabeça. Eu não sei hoje, mas isso era muito comum. Era muito comum. Muito comum. Hoje tá um pouco mais... Controlado. É, hoje tá um pouco mais difícil. E já no segundo mês, eu já fui pra categoria que era a minha idade real. Ah, olha aí. Então assim, não precisei. Cara, eu já fui em Peneira, acho que foi na portuguesa, se eu não me engano, que eu tava lá jogando, o cara falou, quantos anos você tem? Eu falei assim, ó, tenho a idade, eu acho que era 15, 14 anos, sei lá. Ele falou assim, e você? Falei, eu tenho quanto eles precisarem. Vai, como assim, cara? Quanto eles precisarem eu tenho. Eu vou ali rapidinho. É, era comum, cara. Isso era comum, cara. Principalmente interior e outros lugares do Brasil também tinha bastante. Então você nem usou o teu gato direito? Não, na verdade eu usei. Só pra passar? É, eu não me beneficiei da alteração. Porque eu já fui pra categoria que era a minha idade normal mesmo. Porque um ano, dois anos, faz muita diferença ali na base. Faz, faz. Quando chega ali com 18, 19, que você já começa a sair dos juniores profissional, aí não tem mais jeito, né? É, que é negócio de maturação. De maturação, de coisa. E aí você saiu do São Paulo, então? Aí foi pro Japão. Já direto? É, eles ficaram com medo também, né? Porque teve a situação do Sandro Hiroshi, lembra? Ah, é. E aí foi aquela época que eu saí. Rala. E foi o maior escândalo, né? Foi o maior escândalo, porque o Sandro foi uma baita contratação na época. E daí pegaram o gato do Sandro. E tinha mais quatro, cinco jogadores no São Paulo, na base, que eram suspeitos. Caralho. É. Eu era um desses. E daí o São Paulo começou a emprestar. Eu fui pro Japão. Emprestado, primeiro ano. Aí fiquei seis anos. Caralho. Então você já teve que amadurecer como jogador, já num país muito diferente do nosso, né? Cultura, idioma. Você não sabia nada? Nem português. Até hoje eu não sou português. Não é português. Aliás, sabe? E fala muito bem lá no SBT, que é comandado pelo Benjamin, está com o Mano, com o Cicinho, com a turma toda lá. Tem feito bastante sucesso de segunda-feira. Quase meia-noite. Quase meia-noite. É, 11h45. O programa está bem bacana. Muito legal. A galera está curtindo muito. E você sempre falou bem, essa que é a verdade. Mas enfim, daí chegou no Japão. Eu saí de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, sempre fui apaixonado por vutebol, mas eu saí de Nova Iguaçu, que é a periferia aqui, Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, para o São Paulo, para São Paulo, por conta de ter um lugar para dormir, para ficar. É. Não tinha lugar para dormir, não tinha comida, não tinha nada. Daí eu vou. Eu sabia até que eu jogava um pouquinho bem, entendeu? Você já sabia. Eu sabia que eu era um pouquinho diferente dos meninos de Nova Iguaçu, mas não sabia se ia dar certo em São Paulo. Eu fui. Aí eu fiquei dois meses, foi onde eu subi de categoria, passei no teste, enfim, e subi de categoria, e eu comecei a ver os diretores, os treinadores, os atletas, as pessoas me olhavam diferente. Aí foda-se, comecei a ser mala. Falei, opa, sou bom. Ah, é? Você era perna? É, meti perna. A balaca. Não, eu estava maluco. Carioca já tem um pouco de, já mete um, uma passada. É, carioca é diferenciado. É. Para tudo, hein? Porque... Para tudo? É, carioca é carioca. Eita, nem chegamos. Ele está louco para falar? Não, pior que nem estou muito. Mas enfim, carioca porque eu tenho uma semi-tese, da qual eu não sei se eu concordo, que eu acho carioca mais habilidoso. Para falar, para fazer brincadeira, para driblar, eu tenho isso na minha cabeça. Porque quando eu jogava contra a seleção do Rio, assim, futsal, para marcar os carioca, cara, tem um carioca. Eu até falei com ele esses dias, que jogou muito tempo na Espanha, o Edésio. O cara falou, o que está acontecendo com esse moleque que tem um capeta no corpo, cara? Eu sempre tive, para mim, isso na minha cabeça. Favela. Ai, ó. É muito campinho. São Paulo de Várzea, aqui é pelada, né? Muitos campinhos dentro das comunidades, inclusive hoje mudou muito, né? Tem prédio para tudo quanto é lado, né? E mesmo não tem mais nem terrão, né? Tudo é sintético. Não, agora mudou muito. Mas assim, antigamente, dentro das favelas, muitos campinhos, né? E ali o moleque vai aprendendo todo dia. Não tem nada para fazer. Dificilmente vão à escola. Isso é a realidade, né? Não precisa esconder isso de ninguém. Porque o moleque trabalha para botar comida dentro de casa, ou ele vai vender uma trouxinha de maconha, vai vender um pó. Porque essa é a realidade da favela. E o lazer dele é aquele pedacinho de terra que tem ali com duas traves de madeira para se divertir. E outra, tudo irregular, né? Você tem que reagir rápido, raciocínio rápido, caramba. E não tem ali aquele lance de vou jogar contra 13, contra 14. Não. Ali é... Esquece. Porque na base, essa é uma discussão que eu tenho muito com jogadores, tem os que são mais religiosos, tem jogador de tudo. Com os dois jogadores. Que na base, quando você está na dificuldade... Cunheta. Foi mal, gente. Na moral. Desculpa. Não, foi mal. É que é assim, eu discordo. Mas é verdade, porque ele não tem dinheiro... Nenhum. Feio. A maioria é muito feio, porque começa a arrumar lata depois, vocês sabem, né? Aí vem uma graninha, lente, né? Aí tem um cabelo todo estranho. Fica careca, que é melhor. Tá falando de mim? Tá falando de mim? Não, você fica no natural. Tem gente que passa a maquininha, né? Sexo artesanal, com as próprias mãos. Ah, base, né? Porque você sabe que no salão a gente ganhava menos ainda do que no futebol. Então tem muito colega meu, um beijo, Sandrinho, te amo, que ia também pro... Cunheteiro. Não. Não, né? Que falava que em boca é tudo igual, que era uma cara aqui, outra ali, mas se tivesse o vírgula... Ai, meu Deus do céu, não quero sair dessa resíduca, vai. O sufoco, o basquete. Não, tem um... Você contata, senhor. Não, não dá. Tinha uma situação que acontecia, que eu via de longe... Bem de longe. Bem de longe. Não, pior que é verdade mesmo. Eu nunca curti. Nunca curti mesmo. Meus amigos sabem que eu... Eu não. Mas assim, no CT ali, da base, né? Ficavam uns caras ali fora, presenteando. levavam tênis, calça de marca e tal. Aí tinha alguns meninos que iam lá. É. Anderson do Molejão, que saudade de você, meu amigo. Gente boa. Muito maravilhoso. Sou fã dele, cara. E ele ganhou uns presentes também. Agora... Então você rapidamente ficou semi-rico pra tua realidade. Semi-rico. Um ano de Japão, que você falou assim. É, um ano já tava numa situação... Um ano já tinha comprado uma casa. Aí... Na verdade, a minha primeira casa foi sendo atleta de São Paulo. Já tinha dado uma clareada. É, porque a gente morava numa laje, num lugar que não tinha condições nenhuma. E o São Paulo deu uma casa pra gente. Que legal. É, o São Paulo deu uma casa. Quando eu fui pro Japão, essa primeira temporada é dólar, né? O negócio começou a ficar maneiro. Eu comecei a ficar mais bonito também. aí tu esquece. Aí já começou a clarear. Começou a clarear. Aí seis anos de Japão? Seis anos. Primeiro ano campeão da Série B do Japão. 31 jogos, 33 gols. Artilheiro, melhor jogador, campeão. Foi um ano maravilhoso. Aí já fui vendido da primeira. É, daí você já... São Paulo também recuperou tudo o que fez por mim, né? E eu seguia a minha vida. Daí um contrato, aí já... Aí no Japão você deitava e rolava. No Japão fui bem. Que era uma época que no futebol japonês nem tinha tantos estrangeiros assim? Não. Como agora? Já tinha bastante. Já tinha bastante? Inclusive eu peguei uma época no Japão que dizem que foi... Época de ouro. É, os 5, 6 anos assim que eles conseguiram levar os melhores estrangeiros. Não só brasileiros como os europeus também. Pegou o Zicão lá? Peguei, peguei. Quase joguei com ele na seleção do Japão, né? Porque eu quase naturalizei japonês. Eu quase naturalizei japonês. E o Zico... Porque aprendi o idioma, né? Comecei a falar o japonês. Ah. É, tinha um relacionamento bacana. Gostava muito da cultura. O povo japonês é fora da cultura. É, muito. Esquece. Aquilo ali... O Zico... E o Zico era teu ídolo também? Sempre. Nossa, o Zico é impressionante. E ele conta, assim... Mesmo agora na pandemia e tal, né, cara? Que os caras são tão, assim, educados e tão... Que lá não tem... Assim, os caras têm que fazer isso. Os caras vão e fazem e acabou. É, lá... Assim, eu sou muito suspeito a falar deles, assim. Eu... A minha casa foi cuidada por uma japonesa durante dois anos, dos seis que eu morei lá, sem eu conhecê-la. Ou seja, eu saía pra treinar, lá entrava em casa e arrumava a minha casa toda e já era já o segundo ano, segundo clube, já tava numa condição maneira. Já era outra casa, tá, irmão? E outra, era Tóquio. Então, não tinha mais passagem. Esquece. Não mandava mais a passagem. Pegava de Tóquio mesmo. Aí fiquei grandão. Ah... Aí eu cresci, né? Esquece. Aí você já tava carteando. É, daí... Hoje não. Solteiro, hein? Era solteiro. Solteiro. Solteiro? Tu dá pista, pô. Solteiro, tá? Mas ali você já começou a trabalhar com modelo, com coisas? Ah, ali eu comecei... É. E eu sempre fui um cara exigente, né, irmão? Eu sempre gostei de coisas legais, assim. Eu sou feio, mas eu sempre achei que minhas companhias têm que ser... Eu já nem acho você feio. É um pouco caro de joelho. Bebe mais, bebe mais. É o Photoshop. É o Photoshop líquido. Mas assim, eu... Pô, graças a Deus eu tenho uma boa relação com vocês, assim, que jogaram muito e tal. E que fizeram sucesso na carreira. O que eu tenho inveja, sem vergonha de ter, é das queridas. Porque eu não tive essa... Sabe, a natureza chama... É... Paralítico, paralítico da cara. Essa é uma parte tão boa. Mas aí você... Então desde, sei lá, vou fazendo as contas aqui, desde 21 anos, Que você já tava cartilhando. Tá maneiro. Desde 21. Porque daí você não... Mas você ia pra modelo internacional ali, com a vida brasileira. É, né, porque vai gente do mundo inteiro, né. Do mundo inteiro. Por conta do Motessando, das ruas de Tóquio lá, né. Do lance mesmo de modelar lá. E como é que era... Que é uma coisa que é importante pra saber. Como é que era a abordagem? Você que chegava ao... Não, calma, calma. Isso aí já não acontecia mais. Elas que... É, aí me procuravam, né. Porque já era difícil, né, nessa época. Puta que pariu, né. Mas aí eu falava um pouco do inglês, falava bem o japonês. Era uma pessoa conhecida e respeitada no país, solteiro. Educado. Eu era atrativo. Eu era um cara atrativo. Que você era um cara educado, tratava bem. Tratava bem. Sempre fui educado, sempre fui gentil. Eu sou querido, né. Sou queridão. E aí, então, a gente já tá falando do top do top. Ah, lá foi legal. Lá foi legal. Em Tóquio, eu fiquei em Tóquio cinco anos, né. Mas namorou? Namorei em Tóquio. Um pouquinho? Namorei. Qual foi o maior? Namorei uma búlgara. Cê tá... Toda ruivinha. Assim, não é um comentário desnecessário, mas era. Mas o bom era ficar solteiro lá? É, eu fiquei solteiro um pouquinho. Depois eu casei. Ah. É, que merda. Não pode ser feliz pra sempre, né. Não, não, não. Que fala. Aí acabou um pouco da festa. Acabou, acabou a festa um pouquinho. Aí, tava no Japão, já tava com um dinheiro bom. Fala assim, vou pra outro desafio. É, tinha acabado de renovar meu contrato quando veio o desafio seguinte, que foi o Catar. Eu tinha acabado de renovar meu contrato com o Urawa, que é o time que eu jogava em Tóquio. Daí veio o Catar. Você era o maior salário do futebol japonês? Eu era. Caralho. Porque lá no Japão, pelo menos na época que eu joguei lá, essas seis temporadas, cada clube tinha uma verba, e isso aí era fixo pra todos da série A, pra investir em três estrangeiros, que só podiam contratar três. Eram as exceções ali. É, eles não precisavam necessariamente dar X pra cada um em parte iguaizinha. Não, não precisavam. Poderia dar 100 reais pra você, 100 pro outro e um montante. Então, assim, eu tirei muito proveito disso. Porque eu vim de Série B, artilheiro, aí quatro, cinco jogos da Série A, eu já tava voando. Assim, eu fui muito bem no Japão. De verdade, eu fui muito bem. Acho que foi o lugar que eu mais joguei futebol na vida. E você acha que teu profissionalismo se deve muito a esse aprendizado que o povo japonês se deu, assim, de tipo, horário, treinamento, dedicação? Essa é uma pergunta que raramente eu tive que responder durante a minha carreira de atleta profissional e eu fico muito feliz de estar aqui hoje e você me perguntar isso. Foi a única que eu fiz em quatro anos de programa, foi a única pergunta que deu certo, na verdade. Pô, foi muito legal, assim, eu aprendi muito, não só como profissional, mas enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu me tornei uma pessoa melhor, um filho melhor, um irmão, um pai melhor. Eu aprendi muito com o japonês. A cultura deles também, acho que ela te abraça. Eles te abraçam, assim, de uma maneira absurda. E eu sei que 60, 70% do que eu sou hoje, eu trouxe de lá. Tenho muita gratidão a eles. Eu trouxe essa senhora que durante dois anos cuidou da minha casa. Ela veio para o Brasil quatro vezes. Que legal. Comigo. E eu tenho, tenho. Tenho muitas coisas do povo japonês. Trago isso comigo até hoje. Talvez se os seus primeiros anos ali de profissionalismo fossem no Brasil, você antes seria um... Era uma dúvida. Era uma dúvida. Era uma dúvida porque eu vejo hoje os meninos subirem da base para o profissional e a empolgação deles. E eu fico, assim, enlouquecido com um tamanho despreparo, né? Que eles chegam ao profissional. Isso, obviamente, que é por conta de não ter uma base familiar adequada. Eu não tive, eu não tive porque a minha mãe tinha que sair para trabalhar e deixava todo mundo em casa, cada um ia se virando, porque ela precisava botar comida dentro de casa. Mas eu encontrei pessoas na caminhada que foram extremamente importantes para mim, né? Eu fui para São Paulo, por exemplo. Eu vivi numa casa, assim, de uma família tradicional. O Cacá, a família do Cacá me abraçou como se eu fosse um deles. Legal. E abraçava vários outros da base, né? Vários outros. O Cacá esteve lá no Arena esses dias e ele me surpreendeu. Eu nunca falei isso para ninguém porque, enfim, ele falou, pô, o Carica, que eu era o Carica na época, né? Carioca. Morou lá em casa. O Ben já até brincou. É meio estranho isso, né? Cacá e Emerson morando em casa. É meio estranho. Mas teve muitas pessoas bacanas, assim, que passaram pela minha vida e me ajudaram bastante. A sua formação. A minha formação. Porque antes da gente se ir para o Catar, o Amoroso passou aqui, o Amoroso, o Amoroso, o Amoroso, o Amoroso, falou o seguinte, que é uma frase até forte, falou assim, eu só dei certo como jogador porque eu fiquei só seis meses no Rio, por causa das, hoje em dia a tentação ela bate na tua porta onde você esteja, ou pega no celular, ou enfim. Mas era uma época que o Rio era muito rico, assim, de, sabe, de tudo. De futebol, de praia, de lazer, de tudo. Ele fala que ele só, se ele ficasse mais tempo no Rio, talvez ele não suportasse as tentações. Você já passou, quando você vem para o Rio, você já vem com uma outra cabeça. Se você fica ali no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, quando você é molecão ainda, ganhando dinheiro, você... Ah, você perde. Não tem jeito. A gente veio aqui, inclusive, a gente estava aqui fora aqui conversando. A gente está no Bar de Elias, viu, pessoal, que é um bar maravilhoso aqui na Barra. É só na Barra? Barra, Ipanema, tá bom. Vou falar os outros não, porque são os melhores. Mas tem mais, hein. Eu não saio daqui, cara. E então você acha que aqui no Rio seria mais de... Seria um outro caminho que a tua carreira ia tomar. Então, não dá para dizer porque eu não vivi, mas a probabilidade de dar merda é grande pra caralho, né? Tentação, você vê da molecada hoje em dia. Porque assim, pô, aqui... Não ri aqui, né? Praia, ou seja, não generalizando, tá, gente? Não generalizando, mas a maioria das pessoas ficam na praia quase sem roupa, de biquíni, né? Sunga, essas coisas todas. Aí o cara vai para a praia rico, famoso. Exemplo, jogando no Flamengo e, mais uma vez, não estou generalizando. As chances de se perder, elas são imensas, né? E as amizades. Eu acho que, independente do lugar e o que esse lugar te proporciona, são as companhias. Tá. Eu falo assim por mim, com 42 anos hoje, a minha cabeça obviamente quer uma outra cabeça. Lógico. E o meu ciclo de amizade hoje não me oferece absolutamente nada de errado. Só que eu tenho um ciclo de amizade muito boa há muitas décadas atrás. Por isso que eu não fiz nenhuma besteira na vida, né? Eu tenho os meus filhos, que tudo bonitinho, todos estudando, em boas escolas. Que é o maior troféu que você pode ter. É o maior prêmio. Prêmio, não sei se é prêmio, né? Mas a minha maior riqueza. Sim. Então assim, eu tenho uma vida, tive uma vida muito regular pra boa. Ah, fiz algumas merdas. Porra, vocês sabem que eu fiz, né? Eu fiz. Mas assim, eu fiz merdinha com todo respeito. Eu já fiz merdinha com dinheiro na conta, com a minha vida financeira estabilizada, a minha família toda, cada uma dentro da sua casa. Então assim, eu fiz merda podendo fazer merda. Eu não comprei um carro sem ter a minha casa e um lugar pra guardar o carro. Então foi tudo muito organizado na minha vida. Você correu muito pra poder dar um aqui, um deslizinho aqui e outro ali. Enfim, daí chegamos no Catar. Chegamos no Catar e lá foi bom. Ali que você falou assim, se eu ganhava bem no Japão. Ali assim, ali foi incrível. Eu conheci um cara que é o dono, né? Foi ele que me contratou, inclusive. Ele mandou uma pessoa aí no Japão me buscar. E a história da minha contratação é uma coisa absurda, porque eu não queria ir. Meu filho tinha acabado de nascer, morava no Japão. E eu tinha acabado de renovar meu contrato. Tá bem? Tá bom. Maravilhosamente bem. E eu fui pra reunião por educação, porque o meu não eu já tinha dado. E eu fui com o empresário que eu tinha na época. E chegando na reunião, o assessor do Sheik, ele entendeu que eu não iria pro Catar. E ele perguntou, vai por quanto? Quanto tu quer pra ir? Eu tô resumindo. E o meu empresário falou assim, ó. Fala um valor qualquer. Fala um valor pra ele não aceitar. É, que ele não vai aceitar. Aí eu falei. Ele levantou da mesa, chamou o garçom. Já contei essa história, né Fred? Levantou da mesa, chamou o garçom, pagou a conta. Vamos no hotel. Pegou um papel timbrado do clube. Eu assinei o pré-contrato. Só acrescentamos passagem, casa e carro. Ele foi no dia seguinte no clube. Pagou a minha multa recisória do clube. E eu viajei a noite num jato pro Catar. Eu cheguei em casa depois de ter assinado o documento. Falei, na época, né? Tinha uma pessoa comigo, eu falei. Eu brincava que a gente tava rico, né? Porra, agora a gente tá rico pra caralho. E assim, foi maravilhoso. Aí eu cheguei no Catar. Fiquei cinco, cinco, seis temporadas lá. E meu primeiro contrato foram dezoito meses. Então, foi muito legal. Caraca! Naturalizei, catarii, né? E aí já pega uma outra moeda, né? Aí entrou mais um negocinho, né? Que foi uma bonificação, foi um prêmio que eles me deram. E foi legal. Mas isso aí também, além... Evidentemente que o dinheiro é muito importante. Mas assim, o fato de jogar em outras praças, assim... Um futebol que não era tão visto, tal... Isso aí em nenhum momento te afetou. Falei assim, eu tô aqui seguindo o meu plano. Vou ficar aqui, tranquilo. Nunca. Você já ouviu o que eu vou te dizer agora. E muitos que têm a sua idade, eu sou um pouquinho mais novo que você... Também já ouviram isso. Seguinte, eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo. Tenho um carinho muito grande pelo Corinthians. E respeito todos os clubes que eu joguei. Flamengo e Corinthians na minha vida são completamente diferentes. É outra situação. Eu falo do coração. Tá. Futebol, pra mim, Emerson, é dinheiro no bolso. Pra mim, futebol é dinheiro no bolso. Porque quantos e quantos casos, nós dois sabemos, de ex-jogadores que tiveram passagens incríveis. Não só por clubes, mas por seleções também. Jogaram muito. Jogaram muita bola. E hoje os caras não têm onde morar. A minha pergunta é a seguinte. E os clubes? Quer dizer que o atleta tem que levar no coração o clube pro resto da vida. Mas o clube esquece dos atletas. Eu não tô falando que o clube tem que ter responsabilidade eterna com esses atletas. O clube tem que cumprir o contrato. Ou seja, assinou três anos, o atleta cumpriu, pegou o dinheiro, gastou e tá na merda. Realmente é um problema do atleta. Mas também não peça ao clube pra que eu tenha respeito ou admiração pra vida inteira. Porque eu não sou obrigado a isso. Ali era um contrato profissional. Só. Acabou. Então eu sempre coloquei assim, ó. Vou ganhar meu dinheiro. Eu vou me proteger de todos os lados. E é isso que eu prego hoje. Se proteja porque a carreira de jogador de futebol é curta. Menos de 2% dos poucos mais de 5 mil atletas que existem no futebol brasileiro, A, B e C, eles ganham acima de 200 mil reais. Isso é uma realidade. Isso é fato. O futebol é uma grande ilusão na minha cabeça pra muitos meninos, famílias. Tem gente que sonha em... Ah, meu filho vai jogar porque vai dar uma vida... Gente, faz isso não. Acho que o melhor caminho é acreditar no sonho do filho, da criança. Porém, a educação escolar não deixar nunca a criança de... Prioridade. Prioridade. Se porventura acontecer, ótimo, maravilhoso. Caso não aconteça, tem a opção A. Que ela nunca tem que deixar de ser A. Que é uma faculdade, se profissionalizar. Agora, Ale, sempre botei na minha frente o dinheiro. O Cicinho brincou esse dia no programa que... Ah, aqui a gente tem um mercenário. Quer dizer que eu sou mercenário? O Cicinho falou de brincadeira. Zoando. Zoando. Eu sou mercenário? Pô, mas se alguém te oferecer mais pra ir trabalhar lá... É profissional, você tá crescendo. Você tá crescendo. Então, assim, eu sempre coloquei o dinheiro na frente porque eu sabia, desde sempre, o que eu nunca tive enquanto criança... Claro. Faltou comida, faltou água, faltou abrigo, faltou cobertor. Eu só tinha dois shorts. Eu não quero com meus filhos e nunca desejei que meus filhos passassem por nada disso. Você dava valor pra cada centavo ali. Eu dava cada centavo. Dou até hoje. Dou até hoje. Então, assim, eu sempre coloquei o dinheiro não como um cara ambicioso, que o dinheiro é mais importante. Não, eu só coloquei aquilo ali como uma prioridade pra mim. Opa, eu quero... Porque os empresários, os... Me explica aí, cada um no seu segmento. Todo mundo quer fazer uma situação financeira bacana pra chegar lá na frente e ficar tranquilão. Qualquer profissão. Por que o futebol tem que ser diferente, né? E eu acho uma hipocrisia do caceta. É, se ele já tem dinheiro, pode trazer um chope pra ele. Porque a gente tava com essa duta ali, a Fred. Porque senão o Fred achou que você ia pendurar. Agora que você falou que você tem dinheiro, ele ficou... E é muito legal, né? O dono do lugar traz... Tô tirando muita onda, meu. E aí, é porque eu perguntei isso, porque tem gente que meio que não aguenta, né? Fala assim, ah, não, não aguento mais ficar aqui e vou embora. É muito comum isso acontecer. É comum. Eu já tive uma passagem dessa. Em 2009 eu saí do Flamengo. Isso já, a gente já tá dando um pulinho ali na frente. Eu vim pro Flamengo em 2009 e eu paguei toda a multa recisória, inclusive no Catar, do meu bolso. Caralho. Eu paguei do meu bolso. 5 milhões e alguma coisa de dólares. Eu paguei do meu bolso pra jogar no Flamengo. Porque eu queria jogar no Flamengo. E cheguei aqui com um contrato de 4 meses. E eu estava 6 meses sem jogar e vim com um contrato de 4 meses. Não acreditar pra caralho em mim. Tá louco. Eu me achava o máximo. Eu me achava fodástico. Aí todo mundo falando, ah, você é maluco, você é maluco. Eu vou pagar e vou pro Flamengo jogar, pô. Quero jogar lá. Eu estava 6 meses sem jogar. Com 15 dias o Cuca me levou pra um jogo no Maracanã. Fla-Flu. Caralho. Semifinal do campeonato, Carioca. O jogo terminou 1x1. Eu entrei no segundo tempo e fiz o gols 44 do segundo tempo. E aí começou uma passagem, uma trajetória muito emocionante assim pra mim. E muito bacana o relacionamento que eu consegui construir com um torcedor flamenguista. Então, valeu a pena. Aí também veio depois os caras de novo. Falei, Mengão, pô. Eu amo vocês. Maneiro. Mas vocês não gastaram nada. Tá entrando uma puta grana pro clube sem gastar nada. E eu tô colocando o valor que eu investi no bolso de novo e mais um pouquinho. Aí eu fui embora. Aí tudo meio que se pagou. Aí ficou tudo bonito. Tá. Mas no Catar você chegou lá, então, bem. Fala o que você falou. Bem. Bem. Já tava bem. Aí fiquei quatro temporadas. Aí pedi o Sheik pra poder jogar na França. Aí quatro temporadas ganhamos tudo. No Saad. E assim uma vida... É. Lá tinha uma vida maravilhosa. Maravilhosa. Tudo que você imaginava. Que aí que começou os presentes que você falou. É. Lá começaram os presentes. Aí lá era maluquíssica. Chegava pacotinho. Olha o pacotinho. Pacotinho de dinheiro. Depois do jogo. Ganhar o prêmio. A premiação lá. Eles davam em espécie, né. Então acabavam os jogos. Aí vinham as malinhas. Caraca. Era bom. Jogamos lá quatro temporadas. Felipe Maestro. Nossa Aad. O que o Felipe fez eu fazer gol lá? Tá louco. Sério? Tá louco. Deixava você pifado. Só eu e o goleiro. Às vezes derrava. Mas fergou pra caramba. Vai ser pegar um pedaço. Um pouquinho no pacotinho. O Tófi. Não. É o tio dele também. Era igual. Era igual. Era igual. Era igual. Era igual. Mas aí arrebentamos lá. Eu e o Felipe. Aí eu pedi o shake pra ir pra França. Mas ali, tirando o futebol, o dinheiro e tal. Você tinha uma vida que você gostava? Você era feliz lá assim? Ou se sentia falta de algumas coisas? No Catar, sim. É um lugar maravilhoso. Né? Que tem uma estrutura absurda. Eu morava num lugar, assim, fora do normal. E os melhores shoppings, tudo do bom e do melhor. Era um tipo de rico que você nem imaginava que existia. Nunca na vida. Nunca na vida. Mas tem um determinado momento que você começa a sentir falta de ir à padaria, comprar um pão. Entendeu? Das coisas ali dos... Das coisinhas mais simples, né? E andar descalço. E a praia. Não que lá não tivesse, mas é diferente, né? Ali você... Entendeu, né? Olha a padaria. Eu compro pra você. Quer uma padaria? Tá aqui na padaria. Não, pior que lá era loucura, assim. Porque chegava tudo de caixas em casa. Em casa tinha 10 funcionários. Era loucura. A gente não fazia nada. Aí teve uma hora que começou a pesar. Pesou, pesou. Daí eu pedi a ele pra... Ir pra França. Pedi pra ir pra França. Tá. Aí ele me liberou pra ir pra França. Ele não queria. Não queria. Mas falou, tudo bem, você ajudou a gente aqui. Se der algum problema lá, você me liga. O Jardim tá lá. E volta pra sua casa. Aí fui pra França. Que merda. Puta que pariu. Mas que merda. Fui pro Rennes. Empolgado, né? Discutar a Série A e tal. Mandei um chute. Sério? Mandei um chute. Assim, a verdade não é uma desculpa. Porque todos os lugares que eu passei eu joguei. Mas eu peguei um treinador. Outro cara, simplesmente, ele não gostava de mim. É o direito dele também. E na Europa tem muito isso até hoje. Até hoje tem. Não gostava. Não gostava. Então, assim, eu sofri dez meses. Entrava em alguns jogos. Ia bem, tá? Ia muito bem. Nos treinos também? Uma. Ah, rebentava. Mas o cara não botava pra jogar. Caralho. Aí eu tinha um contrato de quatro anos com o Rennes. Aí eu liguei no Sheik e falei, ó. E você tava, no Rennes, você tava ganhando menos do que você ganhava no Qatar? Eu tava ganhando menos. Caralho. Tava ganhando menos. E mais hora de banco? Mas ganhava bem. Ganhava bem. Não. E mais hora de banco que eu futebol. Eu fiquei no banco, você não tem noção. E tinha jogos que eu nem ia. Você ficou no banco e o Carlos Alberto não ficou ali lá na Praça Nossa. De banco. E você queria jogar. Eu queria jogar, mas... Eu acho que essa fome também explica muita coisa, né? Essa fome de querer jogar, de ser protagonista. Aquele nosso primeiro papo lá atrás, né? Isso, isso, isso. De periperia, aquele negócio do dia a dia ali na favela, é pelada. Porque ali já era o momento, você tava ali com quantos anos? Vinte e oito, vinte e... Aquela idade... Não, mas era isso mesmo. Aí você podia, por exemplo, fazer o que acontece também, é verdade, de dar uma roubada também. Falei, tô aqui na França, vou ficar aqui. Ah, não, não, né? Mas não é teu perfil. Você quer jogar bola. Tua tarefa era de jogar. Eu poderia cumprir meu contrato. Isso. Ó, não vou sair daqui não, vou ficar aqui. Já tinha alugado uma casa em Paris. Eu vou estar aqui, minha família lá. Tá querendo me sacanear? Então, beleza. Tá, eu venho com meus horários aqui. Paga aí, irmão, que tá tudo bem. Me paga e eu vou morar aqui na França quatro anos, tá tudo... né? Mas não, eu queria jogar. Fiquei dez meses. Aí chamei o treinador. Tava com a família também? Tava com a família, tava com a família. Aí chamei o treinador, que o treinador lá é o manager, é o diretor. Ah, e que... Entendeu? Porque lá o manager na Europa, né? Em alguns clubes, é o manager e o treinador. Eles cuidam de tudo, né? Aí eu chamei ele, falei que não dava mais e tal, que eu entendia, né? As opções dele, isso, aquilo. Seu filho é da... Aí ele falou, pô, vai com Deus. Vai com Deus. Amanhã... Aí ele falou... O que é que te leva no aeroporto? É só devolver o que o Rennes pagou, que você pode ir. Eu liguei no Sheik. Liguei uma... Sexta-feira. Isso é muito louco, Neves. Liguei na sexta. No domingo, eles chegaram na França. E domingo à noite, eu voltei pro Catar. Caralho, o Sheikão era... Ele era um absurdo, cara. O cara é louco, assim. Gostava muito de mim. Aí eu voltei pro Catar e fiquei mais uma temporada. Tá. E aí que começa novos desafios. Aí começa o Brasil. Aí você já tava bem financeiramente. Aí tava maneiro. Aí fala assim, vou pro Brasa. Aí veio a história do Flamengo. Que aí que você pagou. De pagar, paguei e vim pro Flamengo. Aí do Flamengo foi mais ou menos, né? Campeão carioca. Em um ano, né? O Flamengo já não ganhava... O brasileiro já tinha um bom tempo. Se eu não estou enganado... Não lembro. Não vou chutar. E daí ganhamos em 2009 o brasileiro. Aí 2010, eu fui pro Fluminense. Aí ganhei de novo. Aí do Fluminense, 2010, aí tem uma parte boa nisso tudo. Porque a gente já não tá falando mais... Pô, fiz a situação financeira, ficou legal. Clubes. Tá maneiro. Flamengo, Fluminense. Gente, não que isso seja legal, tá? É porque eu vivi um momento legal e eu vou ter que falar. Que assim, eu priorizo a família e todo mundo sabe isso. Mas eu me separei. E eu vivi uma situação que eu nunca tinha vivido antes na vida. Aqui no Brasil. Ah, é. Entendeu? Aí eu separei final de 2010. Início de 2011. Aí eu fui pra São Paulo, pro Corinthians. Solteiro. Solteiro. É a primeira vez que você tá no Brasil solteiro com bala. Irmão do céu. Cara, eu, velho, só fazer um parênteses. Eu, velho, sou velho. Velho, categoria sub-óbito. Me separei faz um ano. Não tenho dinheiro. Não tenho um puto pra... Mas você tem um arroba ali, um Instagram. Pra mim já é difícil, cara. Porque as véias vêm. Elas jogam a primeira dentadura, depois... E elas... E eu não tenho maturidade, cara. Aí você tava... Moleco. Tava legal. Vem pra São Paulo. Assim, eu sempre fui muito pé no chão. Eu sabia tudo que tava acontecendo, tá? Não tinha ali. Não tava vivendo num mundo de Bob, não. Sabia tudo que tava acontecendo. Mas eu aproveitei muito. Eu vivi uma situação que eu só via na televisão os jogadores que eu admirava. Os brabos, né? Os feras. Os feras. E eu comecei a viver tudo aquilo. Eu só vivi de uma maneira mais responsável. Eu me cuidava muito. Porque eu sempre tinha preocupação de pegar uma doença. De ter pessoas erradas dentro de casa. Por exemplo, eu não curto drogas. E rock and roll. Eu não curto mesmo. Então, eu juntei uma galera legal. E a gente fazia a nossa bagunça em casa. Cara, e foi do caralho, meu. Tinha um bonde ali. Tinha um bonde maneiro. E ninguém precisava de ninguém. Eu não tava ali rodeado de... Eu ia falar besteira aqui. Não sei se pode falar macarrão. Ah, já falei macarrão. Entendi. O teu grupo era... O meu grupo era... Pô, tinha médico. Tinha pessoas... Pô, isso não credencia ele a ser uma pessoa de caráter, né? Que a gente vê muitos engravatados aí roubando pra cacete. Você não tava trabalhando, você tinha ali um... Uma galera legal. E aí a gente... Pô, curtiu muito, cara. E daí eu curti, viu? Aí Corinthians eu curti. Putz, grilo. Foi bom. Corinthians foi bom. E aí você gostou da vida de solteiro. Eu gostei muito da vida de solteiro. Tipo assim, vamos supor. A semana tem sete dias. Eu sei que você não é muito bom de conta, assim, de idade e tal. Semana tem sete dias. Ali uns cinco dias tinha um... Dava pra soltar a musculatura e liberar o catupiry. Então. Cinco. Cinco não por conta do jogo, né? O jogo atrapalhava muito também. Isso é que eu tô falando. É muito jogo, cara. Aí eu com raiva ia lá e arrebentava pra ficar mais legal. Assim, não. Mas assim, é segunda festa. Segunda é o dia... Aliás... Segunda... Segunda tem que mudar. Segunda. É o dia internacional. Até hoje, hein? Até hoje que tem aquele regenerativo. Não vou falar, cara. É a segunda sem leida, galera. É. A segunda é forte. A segunda é a folga, né? É. É a folga, é a folga. Quer dizer... Ah, eu não posso falar. Pode? Pra quem é casado, segunda tem treino em dois períodos também. Tem isso. Porque sempre tem que ficar no clube a segunda-feira o dia inteiro. Os caras vão te matar. Desculpa. Mas assim, segunda-feira sempre foi um dia muito legal assim pra curtir. Eu nunca gostei de noite. Você gostava de reunir? Eu gostava de ficar em casa. Eu não sou da noite, né? Eu posso ficar a madrugada inteira acordado em casa. Não em balada. Porque eu não... Que é a melhor coisa que você faz. É, eu não sou muito fã de balada. Eu... Ah, você nunca... Lógico que eu já pego balada, né? Mas eu não sou fã. Então eu reuni a galera maneira e a minha galera era maneira. Tanto os amigos como as amigas. As amigas... Tem muitas amigas aí que o pessoal já sabe, né? É, porque tornou público, né? Eu lembro de uma época que eu tava fazendo um jogo e tudo e você ia jogar... Era Corinthians e Palmeiras. Ia jogar... Você ia enfrentar um zagueiro que tinha namorado a mesma pessoa que você. Tinha tido um relacionamento com a mesma pessoa que você. E aí eu comecei a chamar o clássico de Palmeiras e Corinthians de Super Bowls. Porque... Eu sei quem é. Eu sei quem é. Mas... Eu não gosto de dizer que tem tatuagem no pescoço. Mas enfim. E aí você aprontou. Foram quantos anos de solteiro? É, mas assim, que fique bem clara. Não era minha namorada. Era muito minha amiga. Ah, tem que ser muito amiga pra... Era amiga. É, e é melhor beijar os amigos. Não quis não falar isso. Não, ok. Mas é que é verdade. Eu não... Não era um relacionamento. Não era. Não era. Era amizade. Hoje tem um nome isso, né? Mas eu não sei se pode falar, né? Cheio de couro ali, né? Mas é legal também. Claro. É legal. É legal. Pra todo mundo. É. Pra... É... Pro rapaz, pra moça, é normal. É porque tem gente que tem dificuldade de falar as coisas aqui, né? Tem medo, né? Eu acho que todo mundo sabe e ninguém fala. Por que não, né? É. E outra coisa que tem que ficar clara aqui também, que não sei se pode falar, mas... Cara, não pode ter ciúme de baga também. Que é uma coisa que muitas vezes acontece. Tem muita gente que tem ciúme da amiga. Não pode. Não pode, senhor. Não, não pode. Então pega na mão. É porque, na verdade, a própria amiga quer se dividir. Ela quer... É, lógico. Ela quer ser amiga de todo mundo. Entendeu? Ela quer ser. Isso. Aí fica o cara que... Pô, ciúme de baga? Valeu, dono. Valeu. Mas assim, você não lembra... Você não lembra de cabeça, mas... Para esse público da nova geração. Eu tenho muito inscrito que é semivirgem. É uma categoria aí da molecada e semivirgem. Aquilo... Deixa eu beber. Tem mais. Que tornou público, assim... Pessoas que você era amigo, que você foi amigo de muita gente. Essa é a verdade. Mas que se tornaram público. Que a turma da fofoca ali falava. Falou que era tua amiga. Você lembra de cabeça? As pessoas? A Nicole Bosco foi sua amiga. É, a Nicole, assim... Ela... A Nicole... Todo mundo, né? É, todo mundo. Ficou sabendo. Você era solteiro. Eu era solteiro. Ah, teve mais gente, né? Eu queria... Eu queria causar... Que hoje em dia... Como que eu faço? Eu só... Eu me realizo com a realização dos... Mas assim, foi uma época... Teve muitas histórias ali. Assim, é porque hoje eu sou um cara que eu... Pô, sou noivo, né? Você tá uma... Mas assim, a minha noiva, ela sabe que eu sou um cara brincalhão pra caramba. Que eu falo... E ela... Do meu passado, ela sabe da minha vida toda. Não tenho nada a esconder dela. Obviamente que tem coisas que ela brinca, outras coisas que ela não gosta. Mas assim, ela sabe que eu sempre zoio, brinco com os meus amigos. E não tem como apagar o que aconteceu, né? É, já foi. Já foi. Todo mundo tem um passado. Todo mundo tem um passado. Mas não que nem o seu. Mas eu... Eu conheci muita gente bacana. Tipo? Bacana. Eu já sei essa parte, cara. É que eu queria... Algo mais palpável, assim. É. Que se tornaram... Você não vai falar nada que todo mundo já não sabe. É. Teve muitas histórias, assim, que são verdadeiras, né? Outras, não. Quais são verdadeiras? Tem muitas, né, irmão? Pô, você não quer falar um nome, caralho. É porque, assim, eu... O que que acontece? Como a minha vida andou... Tá num outro momento. É. Como a minha vida andou, e a vida dessas amigas também... Ah, entendi. E aí eu fico meio... Constrangido. Constrangido. Mas se você, de casa... O Ale vai fazer... Se... Ó, aqui embaixo... Ele vai dar um Google... Uma lista. Aí aqui embaixo vai ver quem... Quem são... Meus amigos e as minhas amigas, né? Muita gente boa, hein, cara? Muita, cara, muito. E, assim, foi... Eu me diverti muito, de verdade mesmo. E a minha casa era frequentada, como eu te falei, por gente muito foda. Todos os sentidos, entendeu? E, assim, era muito... Era fodástico, assim, a resenha na minha casa. Era um... É porque não tinha putaria, de verdade, não tinha putaria. Mas todo mundo se pegava. E bem tratado, ali... A minha casa... A minha casa... Quem... Quem poderia namorar dentro da minha casa era só o dono. Eu. A minha casa nunca foi motel. Ah, entendi. Então, ninguém tinha autorização pra dormir com uma outra mulher dentro de casa. Isso... Eu tinha segurança espalhada pela casa inteira. Então, a resenha não acontecia dentro da minha casa, assim, na área externa. Ah, entendi. Você tinha um cuidado. Então, eu tinha... É. Eu tinha uma família que cuidava da minha casa. Tinha uma mulher, um filho que cuidava da minha casa. Então, assim, aí... Voltando. São os cuidados que eu sempre tive. Eu sempre soube preservar e respeitar algumas situações. Porque a minha caminhada, eu aprendi isso. Então, eu queria zoar. Uou! Vamos zoar aqui. Aqui pode. Entendi. Aqui não pode, não. Sim. Tinha umas regras ali que você... A minha casa nunca foi motel. Entendi. Ah, vou pegar e vou... Aqui não. E também você selecionava as pessoas. E também não vazava a coisa também, que é uma coisa... Não, eu tinha muita segurança, né? Então, a gente pegava o telefone. Porque às vezes a pessoa... Sem maldade. Porque as pessoas que frequentavam a maioria, 90%, não tinha maldade. E tampouco que iria aparecer. Curtia ali e ficar na boa. Mas às vezes uma foto indesejada, uma foto errada... Cria uma polêmica. Porra! Como já foi criado, né? E daí a gente evitava. Entendi. Tinha muita gente conhecida que ia em casa. Porque sabia que era um lugar legal. Que não tinha pouca vergonha. Ali ia chegar a amiga, ia te ver lá, pô... Ia sentar, ia tomar uma cerveja com você. Ou uma champanhe. A verdade, pô... Que é porque ela... Era champanhe, né, irmão? É. É champanhe. Pra quem conhecia ali do... Ali era o melhor ponte que tinha. O ponte mais, assim, de selecionado que tinha era ali. Era. Era tipo um Ronaldinho Gaúcho em São Paulo. Era isso? Então, eu não sei o público que o... Que o Ronaldinho... Ah, é diversificado. É, eu não sei. A galera que eu... Que eu... Que ia lá em casa era uma galera muito A. Muito A mesmo, entendeu? Ah, o Ronaldinho, ele gosta. Ah, eu não posso falar isso, cara. Eu acho que agora eu não posso. Será? Ah, mas também ninguém vai ver, não. Nem tem... Poucas pessoas vão ver isso aqui. O Ronaldinho já veio aqui, já fez a resenha. Ele não liga muito pra esse negócio de... Só pergunta agora, vamos inverter. Qual Ronaldinho a gente tá falando agora? Gaúcho. Gaúcho, ah, tá. Não é outro... O Ronaldo é outra história também que não tem... Não, porque eu fiquei com o Gaúcho. Ah, eu não vou ficar mal com todo mundo, cara. Não, você tá... Ele não falou um nome aqui. Não, calma aí, mas eu confirmei um. É, porque eu não vou falar, mas você, no mínimo, uma coisa você tem que falar, senão não faz sentido também. O Ronaldinho, ele não é tão exigente assim, esteticamente, o Gaúcho. Ah. O Ronaldo, não vou falar, o Ronaldo não vou falar nem fudendo, cara. Fala, fala. Fala, porque... O Ronaldo é mais... Não vai dar audiência, não. Ninguém vai ver isso aqui. Quase ninguém. O Ronaldo é mais eclético, vou falar eclético. Não sei se você entende. Eu entendi perfeitamente. Por isso que eu te acho, por vezes, um lorde. Mas assim, ó, de verdade, eu sou um cara que seleciono muito. Eu seleciono muito. Ali foi a tua... Fora do campo foi a tua melhor fase da tua vida? Não, lógico que não. Fora do campo? Não, não foi não. Assim, a minha melhor fase... Nesse sentido, eu tô falando. Nesse sentido, a minha melhor fase é a pessoa que eu tô hoje. Não, não. Tô falando de... De bagunça? É. De bagunça não foi, não. Porque depois daquilo, a confusão toda ali, eu vi que eu vendia muito e o meu nome... Toda hora tava em site de fofoca. Tava. Toda hora. Toda hora. Teve uma vez que eu recebi, por exemplo, o Pânico em casa com um monte de odalisca, mano. Olha que loucura, sabe? Eu concordando com aquilo. Então, assim, aí eu percebi também que, nossa, esse cara é tudo, todo mundo e tal, né? Aí eu comecei a fazer as coisas um pouco mais sigilosas. Privado ali. Privado. Aí tinha 30, 50, 100 antes. Eu fazia pra 20, 30. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendi ali? É o seguinte, eu vejo hoje, foda-se, hein, vou falar. Hoje eu vejo alguns jogadores de futebol, eu vou continuar no nosso segmento, né? Eu vejo alguns jogadores de futebol, o seguinte, ele pega e ele faz uma festa enorme pra 300 pessoas. Aí banca a porra toda, nananã, nananã, nananã. Ele só vai comer uma, irmão. É, é. No máximo duas, juntas. Porque separado ele não vai. Porque ele vai pegar uma aqui, vai tomar mais três com os amigos, vai dormir. Então, no máximo, ele vai pegar uma. Só que ele fez uma festa pra muita gente. Mas o que tem de errado desse cara fazer? Nada, ele não tem que tá fazendo nada de errado. Ele é solteiro, ele paga as contas, entendeu? Ele não dá satisfação da vida dele pra ninguém, ao não ser pros pais. Eu acho que é eterno, né? Pros nossos pais, a gente sempre tem que dar. Então, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, não. Ele faz uma festa imensa. E no final das contas? Pega uma. Aí eu descobri que é muito mais interessante pegar a caixinha, um vinho. Uma pessoa legal pra caramba, que não é chegar e... Eu tô falando da época, né? Não é chegar e, porra, transar, né, bro? Às vezes nem transa, mas é tão legal... Conversar, trocar. É tão legal você bater um papo, trocar ideia, a pessoa falar da vida, você escuta. E às vezes, pô, vou te levar em casa e tá tudo bem. Às vezes, isso é melhor do que transar. Posso até estar exagerando um pouco. Mas dependendo da companhia... Isso que eu ia falar. Dependendo da companhia... Se você ver as minhas amigas, você vai falar... É melhor levar pra casa. Se eu ver as suas, eu vou falar, porra, queria dar uma salgada, mas... Não, mas é verdade. Aí depois eu descobri isso. E tudo que eu achava... Você ficou mais... Tudo que eu achava incrível, eu vi que não era. Entendi. Entendeu? E não tem nada a ver com idade, não. É porque eu acho que agrega mais. É melhor. Você se sente melhor enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu acho isso. E aí você começou a ir pra um outro caminho. Pra você foi difícil resolver parar de jogar, não? Não, eu me programei pra isso. Eu me programei dois anos antes. Eu comecei a assumir as minhas coisas, porque eu não fazia noção das coisas. As pessoas que cuidavam, eu comecei a pegar daqui, pegar de lá e tá, tá, tá. E tinha feito uma situação com o Corinthians, pra poder ficar seis meses no clube, disputar o Paulista. Eu sabia que ia ganhar. Sabia que ia ganhar? Pô, tava lá, tinha que ganhar. Tinha que ganhar. E ia parar. Aí foi isso que aconteceu. Eu fui pro Corinthians, acho que foi 18. Foi 18? 18. Início de 18. Ganhamos o Paulista. Só que eu joguei muito esse Paulista. O Fábio Carilli, ele me usou muito. E daí os caras fizeram uma reunião e decidiram me pedir pra ficar até o final do ano. E daí eu fiquei até final de 18, cara. Que foi. Esses seis meses pra mim foram complicados. Exato. É, por quê? Porque a minha programação era o primeiro semestre. E eu tinha me organizado todo. Aí, até o final do ano. Então, assim, ali foi muita superação. Porque eu não poderia falhar com eles. Não poderia falhar comigo com a instituição. Então, assim, foi sofrido, mas eu consegui até o final do ano. E daí, na sequência, eu recebi o convite pra ser diretor de futebol. Porque o contrário do que muitas pessoas pensam é o seguinte. Nem todos os jogadores de futebol são ignorantes. Ah, sim. Tem jogadores que optaram em jogar futebol e também estudar. Em se capacitar em outras áreas, né? Então, as pessoas acabam generalizando tudo isso e acham que jogador de futebol não sabe que dois mais dois são quatro. E vocês é que são os ignorantes. Ah, você não tem dúvida disso. E daí eu fui ser diretor de futebol em 2019. E gostou? Eu fui pra Espanha. Fui estudar. Peguei Barcelona, Real Madrid. Caralho. E fui pra Itália e fui na Roma. Porra. Fui aprender, né? O Deco me ajudou com Barcelona. Real foi quem? Não lembro quem me ajudou com Real e com Roma. Mas eu fui nesses três clubes tentar aprender um pouco do que é estar ali por trás, aquele trabalho todo. Na verdade, eu via o Alessandro e o Edu Gaspar, que pra mim são referências aqui no Brasil. Mas eu queria trazer algo diferente fora. Foi te preparar. Estava muito empolgado. E daí fui e fiquei um período. Paguei tudo do meu bolso, tá? Eu paguei tudo do meu bolso. Aprendi algumas coisas. Outras eu acho que não mudariam nada pro nosso cenário aqui. É, porque a adaptação pro Brasil é sempre complicada. Assim, a Europa, os campeonatos lá, eles são talvez mais valorizados. Porque, primeiro que a nossa moeda não dá pra comparar com... Pra começar. Com dólar, com euro, com ien, com libra. Não se compara. Então, eles têm um poder maior de contratação. Então, isso não se compara. Mas, a nível de clube, de bastidores, eu não vi muita coisa diferente não. Mas, tentei trazer pro Brasil um projeto onde, por exemplo, a CBF, ela obriga todos os clubes a construir uma escola dentro da instituição. Pros jovens que estão ali sonhando em serem atletas e ficarem ricos. Tem uma formação ali. Ah, não deu certo? Vai ser alguém na vida, né? Eu acho que esse é um ponto fraco do nosso futebol aqui. Os clubes deveriam se organizar mais pra não olhar pro menino e ver só uma nota. E ver uma pessoa, né? Um cidadão ali. É que, às vezes, pro clube é interessante que esse cara não tenha formação, né? Que ele fique mais vulnerável, assim, mais... Independente, talvez. Mais dependente, é. Aí, eu fiz 2019 lá como diretor. O pacote aqui não foi bom. Isso aqui é chope. E, desde criança, a minha mãe me ensinou que isso aqui é chope. Isso aqui não é Coca-Cola. É assim que eu penso. Da vida. É isso que eu passo pros meus filhos. Talvez o preto no branco. É. E eu acredito na verdade, na veracidade, o tempo inteiro. Eu sou um cara... Eu vivi muitas coisas na vida, né? Nossa, eu fiz maluquice pra caceta. E nem sou esse cara maluco, assim, como fui. Foi uma fase. Mas tem alguns princípios, assim, que são meus. Que eu não posso perder. Sabe? E tem coisa que não... De honestidade, de caráter, de palavra. E no futebol tá difícil. Tá. Mas, assim, eu saí do clube. Eu decidi ficar em casa. E... Ficar de boa. Sabe? Vou passear. Vou viajar. Foram 25, 26 anos. 27, sei lá. Trabalhando pra caceta. Sem finais de semana. Feriado. Aniversário de mãe, pai, filho. As datas importantes. Festinha da igreja. Nada, nada. Então, vou aproveitar. Só que é muito difícil você ficar em casa sem fazer nada. Ainda mais a gente que correria o tempo inteiro, né? E aí, as propostas começaram a aparecer. E daí veio a... O Benja com... Com o SBT. Que é leve. Irmão, é leve. Não tem... É linguagem do povo, né? É leve. É gostoso fazer. Pô, é, mas você precisa estar lá pro... Não. E todo mundo sabe disso. Eu faço porque eu gosto do Benja. Eu gosto do Cicinho. Eu gosto do Mano. Eu gosto do Thiago. Dos funcionários. É muito legal. E da proposta também. A ideia é boa. Eu tenho dificuldade de falar mal das pessoas, né? Principalmente, eu tenho que falar mal de vocês, atletas. Né? E... Caraca, vocês não levem a mal. Mas eu preciso falar. Se não jogou bem, eu vou ter que falar, mano. É que tem formas e formas de falar também. Eu tento falar na sacanagem. Isso. Entendeu? Mas dando a minha opinião. Por exemplo, eu... No último programa... Eu vi o jogo do Corinthians e eu achei que o Luan não foi bem. Né? E eu não tenho nenhum vínculo com o Luan. O Luan não é meu amigo. Mas ele é um atleta e eu fui atleta. Então, eu me sinto incomodado. Mas eu tenho que falar. Se eu não conseguir falar, eu não posso estar ali. Então, eu falei... Pô, e o Luan? E o Luan parecia que estava numa ilha qualquer. Em Angra dos Reis. Né? Comendo um camarão. Então, eu tento fazer de uma maneira, mas eu estou dando a minha opinião. Entendi. Ó, não foi bem, hein? Entendeu? Tenta suavizar. É, eu tento... Eu não vou ser o cara que vai chegar ali e vou dar pra lá. Ah, o Luan é horrível, não sei o que. Não vou fazer isso. Entendi. Não vou. Essa é a minha dificuldade hoje, dentro do programa, de falar mal. Que não é mal, é falar a verdade, é o que aconteceu dentro de um jogo. Entendi. Mas, você acha que, por exemplo, toda a tua experiência que você adquiriu no futebol, ela conflita um pouco nesse cargo de dirigente que você tentou, conflita um pouco com o que é o futebol hoje? É difícil você, com os seus valores, trabalhar no futebol? Eu acho que a participação dos empresários dentro das instituições, dentro dos clubes, tem que ser analisadas de uma maneira diferente. As pessoas precisam ir falar desse jeito pro futebol brasileiro, vão me chamar de... Porque isso não vai acontecer nunca. Mas, enfim. É o tópico, né? Mas, assim, precisa ser analisadas os empresários, os dirigentes. Eu acho que tem que ter uma fiscalização, tem que ter um conselho mais presente. Mas, você não vai assinar embaixo essas coisas que acontecem? Não tem como. Pô, não tem como. Por isso que você falou. Então, é melhor não... É porque tem muitas coisas que são obscuras, entendeu? E eu não tô falando aqui da minha gestão no Corinthians. Fique bem claro isso. Eu tô falando num pacote todo. Fica muito ruim. Por exemplo, eu vou te dar um... Pra não ficar em cima do muro, tá? Pra não ficar em cima do muro. Eu vou dar um nome. Eu vou dar um nome. Vou dar um nome e vou contar uma situação que eu respeito, mas eu acho que não tem necessidade. O Corinthians hoje tem um funcionário que ele se chama Mauro. Emerson, você teve algum problema com o Mauro? Zero. É zero. Eu vou dar mais nomes. O Corinthians tinha, na minha época, duas, três pessoas ali perto da gente, da diretoria. Por respeito à família, eu não vou dar nome. Vou dar o nome do Mauro, que eu fico à vontade pra dar. A parte técnica, a parte campo, treinamento. O Corinthians hoje, por exemplo, tem o Mauro. O Mauro certamente ganha mais de 100 mil reais. Caralho. Sabe o que é o Mauro? Não. Mas ninguém sabe. Sabe por quê? Em ele estar ou não no clube... Emerson, tu não gosta do cara. Eu não tenho nada contra o Mauro. Eu tô sendo eu, verdadeiro. O Mauro não tem que estar lá no clube ganhando esse valor. Minha folha... Minha folha sobe. Mas tem mais quatro, cinco na mesma situação que ele. Então, gente, vamos começar a tirar tudo isso aqui? Porque o cara não tem função dentro da instituição. Ele fica lá, porque é amigo do João, do Fernando, do Antônio. Eu não compartilho disso. Eu não compartilho... Ó, vem aqui no bar do Elias. E os donos aqui são meus amigos demais. Eu tenho muitos outros amigos que precisam de emprego. Eu vou ligar aqui no bar do Elias. Eu vou chamar um dos donos aqui que são meus amigos. Eu vou falar, pô, tu dá um emprego pra alguém. Que ele não seja capacitado ou que ele não esteja precisando, não é justo. E com um salário que não é condicente. Aí tinha gente perto ali na diretoria, primeira mão, tá? Tinha gente na diretoria que parece que torcia contra o clube. Então, assim, era tudo muito complicado, né? E quem... Não tem problema nenhum em falar. Porque é verdade, né? E tem um montão de Mauro espalhado por... Todos os lugares. Então, assim, tem que ter uma fiscalização maior. Aí o cara chega pra você e fala assim, ó, Emerson, Deixa eu sair disso. Não liga pra isso, não. Faz conta que não é com você. E pelo teu caráter, pela tua... Não, não existe. Essa possibilidade é zero. E eu desde sempre ouço um dito popular Que ele fala o seguinte, Os incomodados é que se mudem. Não é verdade? Eu me mudei. Infelizmente, você não vai mudar todo o sistema. Eu só não preciso compartilhar do que você usa. Você usa preto? Apesar que eu gosto. Mas se eu não gostar, eu não sou obrigado. Mas eu posso sentar com você e tomar um chopp. Aqui no Bar do Elias. Eu só não preciso concordar e compartilhar com o que você faz Que eu entendo que não seja correto. Rezar na sua cartilha. Ó, é maravilhoso, né? Eu ficava aqui, uma rave de Emerson Shake. Agora, infelizmente, eu preciso terminar. Até porque já estamos dando prejuízo aqui no Bar do Elias. Eu estou pela conversa e pelo chopp. O canal que se dane, é verdade. Agora, para a gente terminar Algumas das polêmicas que saíram do Shake Que se fosse, cara, mas eu fiz isso? Não é possível que eu fiz isso. Onde você está querendo enxergar? Não, não, só para saber. Porque, por exemplo, eu abri uma caixa de perguntas aqui Vou fazer o Shake, tá feliz, excitado De co-duro que fala, né? É, porque eu vou fazer o Emerson Shake E aí abriu a caixa de perguntas. Aí todo mundo, cada um, manda a sua pergunta Eu não fiz nenhuma, inclusive Mas, por exemplo, muita gente fala do selinho Que é uma coisa que para você é normal Que não é um problema É, assim, do selinho foi sensacional, né? Porque Aquilo repercutiu É, aquilo ali foi louco Até hoje, né? Até hoje, é mais legal Os meus filhos, assim A foto mais linda que eu tenho dos meus filhos Eu postei isso aí, posto sempre São meus dois filhos mais jovens O Emerson e o Henrique Não o Kevin, que é mais velho O Emerson e o Henrique, eles estão dando um Um beijinho na boca, os dois É um selinho, né? Sobre a minha situação com o Isaac Que é meu amigo É meu compadre O Isaac é super bem casado Com a Carol Tem três filhos Lindos, inclusive Um cara que todo mundo conhece E foi exatamente para fomentar isso, né? Eips, chega Chega Você tem o direito Isso é meu pensamento De fazer o que você quiser Da sua vida Tem gente que quer dar opinião Sobre o que você é Opinião É se a gente vai beber um chopp Ou uma Coca-Cola O que você é da vida Se você quer menino Se você quer menina Isso aí é respeito Eu tenho que respeitar você E assim, a mensagem naquele dia Foi isso Entendeu? Não é questão de opinar Se está certo ou errado É respeitar Claro Opinião a gente dá para um prato de comida Então, aquela mensagem ali Ela foi mais ou menos isso Ah, e detalhe Nós não tocamos os lábios Ah, não teve Não, não teve toque nos lábios Mas se tivesse Não faz sentido nenhum Aquela maluquice toda Mas mesmo se tivesse Nem tocamos os lábios Foi mais para simular uma situação E fazer com que as pessoas Entendam de uma vez por todas Que não é questão de opinar E sim de respeitar E daí foi Aí esquece Aí virou maluquice Virou maluquice E vou te matar E o negócio maluco Aí foram no CT lá Fizeram lá uma Uma maluquice lá Bandeira e tal Perderam inclusive na justiça Não fui eu que coloquei Porque isso aí eles pisam E dão um tiro no próprio pé Mas perderam lá na justiça Eu tinha inclusive para receber Quase 30 mil reais lá Eu doei o valor E eles perderam Porque foram lá na porta do CT Fazer baderna Ou seja Sabe, as pessoas precisam entender Que não é opinião Opinião É respeito É, tinha uma Tinha uma mensagem Para reflexão E que muita gente É, ligou Foda-se assim E daí foi lá Organizada A organizada A maior organizada do Corinthians Foi a OCT Eu recebi o pessoal lá Aí Tava aquele Né, todo mundo muito tenso Né, como que ia ser Porque os caras são Os caras são foda lá, né E daí os caras chegaram na sala Eu entrei na sala A galera toda Com aquela cara fechada Porra, todo mundo querendo me matar Bravo Bravo pra caralho comigo Aí eles fizeram meia dúzia de perguntas Eu respondi Aí eles bravos Daí eu levantei a mão E eu era o cara Que não deveria falar Era só ouvir Mas fizeram meia dúzia Eu cortei E levantei a mão Eu falei pra eles assim E cá Vocês acham que eu sou Viado? Porque Mesmo se eu fosse Vocês deveriam me respeitar Essa é a primeira coisa Olha a minha vida aí Aí um virou e falou assim Não Não Não, a gente sabe que tu não é Até porque Pô, ia fulana lá Maneira, né Não, é fulana 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 E daí os caras começaram a rir É porra, mas é por conta de Pô, gente É Não cabe mais É verdade E nós saímos ali Dessa reunião Com um acordo Eu levar eles Pra uma festa em casa Não, então tu leva a gente Lá na festa Que tá tudo Mas assim As pessoas precisam Respeitar, né É, isso é Sem dúvida Cada um faz o que quiser A gente não precisa Concordar Mas sim É respeitar, né E essa foi uma coisa Que repercutiu Teve uma também Acho que do helicóptero Que você chegou de É, do helicóptero Também foi É que assim O Tite era um cara Que o Tite falava assim Fala até hoje, acredito Não importa a maneira Que você vai chegar No treino, né Bicicleta Moto Carro Avião Helicóptero Não importa a maneira Você só precisa chegar No horário certo Beleza Eu só cheguei atrasado Aquele dia A opção ali É o meu meio de transporte Eu fui de helicóptero Claro Fazer o que? É que chama a atenção Se o Paulinho quis ir de carro O problema é dele Eu fui de helicóptero O Adriano foi de carro Eu fui de helicóptero E eu fui multado Porque cheguei atrasado Só Mais nada Cara, na minha Assim, o que o pessoal chama de bullying Eu chamava de recreio Vestiário, por exemplo É uma coisa que é muito permissiva Todo mundo brinca com tudo E com todo mundo Não sei nem hoje em dia Porque Eu continuo frequentando o vestiário Com a turma da antiga Como a gente vai em jogo beneficente E tal E essas coisas Você acha que tá difícil pra brincar Hoje em dia? Que é uma geração que Procura motivo pra se ofender Que qualquer coisa que você Vai falar Os caras já Porra, já leva pro lado da maldade Alguma coisa assim? Eu acho que Sim Dependendo Dos atletas Que estão no clube Por exemplo Meu último ano No Corinthians Era sacanagem o tempo inteiro Já entrava no vestiário Zoando Não, o vestiário Eu acho que Imagino que seja assim Mas pra Ou pra imprensa Ou pra opinião pública Qualquer coisa que você fala Você faz uma brincadeira E daqui a pouco Vem alguém Pra te cancelar Pra te bater Isso aí já não Já não cabe mais Porque Dá problema hoje E é um absurdo Porque eu acho que o futebol Perde um pouco da sua magia Principalmente aqui Se a gente lembrar de Edmundo Romário Renato Viola Viola Esses caras que faziam do futebol Assim Momento não só de Da disputa ali Entre as instituições Mas também As brincadeiras As apostas E fizeram do futebol Hoje Uma situação Meia robotizada Parece que Engessado Mas a própria federação Tá te punindo Porque você não pode mais Comemorar com a torcida Quer dizer O cara paga o ingresso Pra ir te ver jogar Você não pode ir lá perto dele Eu falei uma frase Um tempo atrás Quando eu jogava no Botafogo E Eu tava chateado esse dia E eu falei E eu não sei se isso Tem volta mais E também Quem sou eu Quem sou eu Mas poderiam rever Tudo isso Entendeu Deveriam rever Tudo isso Cara Deixa o cara Comemorar com a torcida Deixa eu tirar a camisa Dá lancinho Viu Dá lancinho Dá lancinho Ah mas o patrocinador O patrocinador Tá 90 minutos ali O cara vai tirar a camisa Fica 2 minutos O patrocinador Não vai perder nada Vai perder nada Ah não pode Pular lá Agora tem Arena Pô é o orgasmo Do jogo É o gol É o momento mágico De uma partida De futebol Eu nunca fiz gol Num jogo oficial De futebol De futebol De campo Eu ia ficar Completamente nu Não tu faz o gol Tu pega Pega Só Só pra todo mundo Saber Outras pessoas Qual o time Que tu torce mesmo Eu sou um pouquinho De cada um Tá doido pra fazer isso Você é um pouquinho De cada um Tá Tá bom Tá Que nem você Que você é Já jogou pra cima de mim Tá vendo Já jogou pra cima Beleza Você era São Paulo Virou Corinthians Virou Flamengo Tá bom Tá Nunca fui São Paulo Tá Faz o gol É Vamos imaginar Morumbi lotado Puta Final Final Rivalidade Maracanã lotado Nossa Arena Que é o estádio mais bonito Do Brasil A Corinthians Tá Lotado Você faz um gol Você tem que ficar No quadradinho Vai ali Abraça alguém Maneira aí na galera Porra Sabe Ai não Não pode Amarelo Ai tá fora Do jogo da final Porra E Futebol tá chato Tá Tá mesmo Futebol tá chato Ai ai Mas essa resenha Foi muito legal Pô Tenho que agradecer muito Emerson Sheik É um É um namoro antigo Né Que eu Que eu tinha aí Nós Infelizmente Sem o selinho Né Que Isso é currículo Cara Você me desculpa Essa boca Hoje mudou O que eu sei Que essa boca Já fez Deixa Mas isso aqui É Pra mim É uma delícia É um prazer Porque Eu já gosto De você Como pessoa Como atleta Que foi E Trazer você aqui No canal do Ale É uma delícia Porque você É um cara Que fala O que você Pensa E isso Tá cada vez Mais raro Também né E até porque Às vezes Você fala O que você Pensa Que é a sua Opinião E Às vezes Você é punido Pela opinião Pública Processo e tudo É Tudo Eu sei bem O que é isso Mas eu estou Mas eu estou muito feliz Em te trazer Amado também Também se não gostou Vai Porque eu Coiso E Deixa o seu like Deixa o seu negócio Você quer dar algum recado Parou Não manda direct Você recebe direct ainda Ah recebo Eita Mas Eu recebo E a patroa Eu tento Tento responder Para todo mundo Não mas Torcedor Você está falando Não Estou falando Aqueles outros É Fala mamilo Virilha Essas coisas Ah é raro Hoje em dia Você está em uma outra fase Se receber Manda para o Ale Que o Ale está Sorteio Mas assim Obrigado Eu adorei De verdade E ó A gente já está combinando O maior tempão Estão combinando Eu fico atrás de você E você me dá forma Inclusive temos Algumas amigas Em comum Amigas Amigas De verdade mesmo Assim do coração Calma Não dividimos nada ainda Nem tenho roupa Para isso Pelo que eu sei Não vou Fernanda Arantes Maravilhosa A Fê querida Do SBT Mandando muito bem lá Nossa Incrível O Brasil inteiro Beijo Fê Aquela boca de Pac-Man Que ela Era Royal Que ela falou Ela que falou Ela que falou Royal Fê beijão O Benjamin O Mano Benjamin Mano São pessoas Que eu trabalhei O Mano tem que aturar Todo dia Tem gente Tem internacional Também Ah Minha querida amiga Isa A Isa Muito fodasta Sensacional Que princesa Que menina educada Do bem Agora vamos contar Acho que você não está sabendo Tô brincando Tô brincando Mas obrigado Irmão De verdade Adorei Tá louco Você é nota mil Sensacional Obrigadão Beijo pra vocês Parabéns pelo sucesso Qual sucesso? Esse canal fraco Ninguém vai assistir Essa porra Não Vai assistir agora Agora que você Valeu pessoal Tamo junto Beijão Pô Shopping é muito bom Cara Como é que para? Betmais Como funciona o mercado Um contra dois Eu conheço cinco Oi Um contra dois Betmais Conta pra nós Independente de você Já ter apostado Ou não Provavelmente você Já deu um palpite Que nada mais é Do que esse mercado No mercado 1x2 Você aposta Em quem vai ganhar a partida Tchau